Senador Paulo Paim. Presidente Rodrigo Pacheco, eu não poderia deixar de falar e eu queria que Vossa Excelência estivesse presidindo. Com o apoio de Vossa Excelência, esse é o 14º projeto de políticas públicas de combate ao racismo. Eu quero fazer esse agradecimento à Vossa Excelência. É um agradecimento de coração desse povo negro tão sofrido. E eu solicitei a Vossa Excelência, que era muito importante no mês de maio, que a gente pudesse aprovar esse projeto tão importante. Por isso, presidente, eu quero agradecer muito a Vossa Excelência e a todos os senadores e todas as senadoras. Que com o racismo não existe democracia. Combate-lo é uma luta de todos. Com o racismo não existe bem-estar social. Não existe justiça. O Senado, presidente, está fazendo história.